Vem aí, Ciências da Natureza! Um clima de sonhos se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido pro velho Noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz porque só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço que for O melhor presente É sempre o amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de espalhar alegria Eu tenho certeza que a gente é capaz de fazer Essa magia Eu tenho certeza que a gente é capaz de fazer 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 Natal todo dia Pela minha roupa, pela decoração aqui da nossa TV Dá pra imaginar qual que é o tema da nossa aula, não é mesmo? Isso aí! A nossa aula será sobre o Natal Que já está se aproximando Então, pra entrar agora mesmo nesse clima natalino Eu convido vocês a assistir uma história Que foi contada pela professora Liz Vamos ver? Pinheirinhos de alegria Lalalalalala Ah, o Natal! No meu relógio de Papai Noel Diz que está na hora Da história de Natal Isso mesmo, amiguinhos de casa O Natal Cheio dos enfeites Das árvores de Natal As guirlandas da porta Ah, eu estou terminando uma guirlanda linda Pra colocar na minha porta Mas vocês sabiam Que tem uma história Que conta a história da árvore de Natal? Sim! A árvore de Natal Era uma vez uma árvore Que não queria ser árvore de Natal Ah, e ela não gostava nada da ideia De ficar toda enfeitada No meio da sala das pessoas Alegrando as crianças Hum, ela não gostava de nada disso Certa vez Próximo ao Natal A árvore Começou a ficar murchinha Triste Chorosa Eis que Apareceu um amigo Para conversar com ela Oi, árvore de Natal Credo Você parece meio triste A árvore então Toda chorosa Olhou para o coelho E disse Ai, coelho Sabe o que que é? Eu não quero ser árvore de Natal Eu acho muito triste Ser árvore de Natal Eles vão me arrancar daqui Vão me colocar num vaso Bem pequeno Vão encher de enfeites E quando eu secar Eles vão me queimar Eu, hein? É a primeira vez Que eu vejo uma árvore de Natal triste Porque não quer ser árvore de Natal Eu? Só que enquanto o coelho conversava com a árvore Eis que se aproximou um homem Pegou uma pá Cavou perto da árvore Tirou a árvore dali Colocou a árvore em uma caminhonete E levou para uma tenda Em que se vendiam várias árvores de Natal E lá ela ficou Esperando Eis que apareceu uma linda menina Com sua família Olhou para a árvore de Natal E se encantou Eu quero essa papai E o papai dela Comprou a árvore E a levou Durante todo o trajeto A árvore Foi chorando Eu não quero ficar em um vaso Tão pequeno Mas aí Quando chegaram em casa A menina Com a ajuda dos seus pais Colocaram a árvore No meio do jardim Em um lugar preparado Especialmente para ela Ai Era um espaço tão grande Ela conseguia ver Que suas raízes Iam crescer naquele lugar E aí A menina começou a enfeitar A árvore de Natal Ai Ela foi colocando enfeites E mais enfeites E mais enfeites Mas esses enfeites Não eram qualquer enfeites Sabem que enfeites eram esses? Eram sementes Semente de girassol Eram castanhas Eram biscoitos de coco Hum E mais todos Todas as frutinhas Que ela conseguia colocar na árvore Como massazinha E no outro dia Quando a árvore acordou E ela se viu Rodeada De passarinhos Comendo as sementes Comendo as frutinhas Ai A árvore ficou Tão feliz Tão feliz E entendeu O verdadeiro significado do Natal Aquela árvore Estava cheia de alimentos Para os pássaros Para as borboletas E para todos os animaizinhos Que ali se achegavam A árvore ficou colorida Ficou feliz A árvore mal podia esperar O próximo ano de Natal Para ficar assim toda enfeitada E cheio de animais Cantando ao seu ouvido A árvore foi crescendo E já estava bem grande Daqui a uns anos Eles precisariam De outra árvore de Natal E foi isso que aconteceu A menina Já maior Comprou outra árvore de Natal E levou para aquele jardim Plantou a árvore E eis que a árvore antiga Olhou para baixo E viu a nova árvore Chorando Tristonha Mal sabia ela Que ia fazer a alegria De todos os pássaros Que por ali chegavam A árvore mais velha Ensinou a pequena Que esse Era o verdadeiro significado Do Natal Servir E pirilim pim pim Essa história Chegou ao fim Quem gostou da história Da árvore de Natal Levanta uma mão Levanta outra Juntas duas Dá tchau Para a contadora E Feliz Natal Até a próxima Então pessoal Gostaram da história? Muito linda Não é mesmo? Ali ela traz Aquela principal mensagem Que o Natal nos traz Que é o amor ao próximo Porque nós temos que pensar Que o Natal assim É legal Ter o Papai Noel Receber presentes Mas o principal objetivo Do Natal É o nascimento De Jesus E esse é o principal objetivo Quando chega a essa data Todos os cristãos Lembram do dia Que Jesus nasceu E essa história Nos remete Ao amor ao próximo A preocupação Com o próximo E falava de uma árvore Não é mesmo? Então A árvore Ela é Um dos símbolos Do Natal E ela é representada Pelo pinheiro Porque o pinheiro É a única árvore Que mantém As suas folhas Verdinhas e bonitas Mesmo no inverno Então É um símbolo De vida E de esperança E todo pinheiro De Natal Tem no seu topo Uma estrela Vou colocar A estrela aqui A estrela É um outro Símbolo Do Natal Ela Significa O filho de Deus Que é a nossa estrela Guia Para a humanidade E aqui na nossa mesa Nós temos Outros símbolos Do Natal Com certeza Vocês já devem ter visto Quem já arrumou A sua casa Para o Natal Deve ter alguns Desses símbolos Enfeitando a sua casa Então vamos lá Aqui eu trago Para vocês O sino O sino Ele representa O anúncio Do nascimento De Jesus Então Quando Jesus nasceu Os sinos tocaram Anunciando O seu nascimento Aqui Nós temos O presépio O presépio É a representação Do nascimento De Jesus Conforme a Bíblia Então tem Maria, José O menino Jesus Os animais Que estavam lá Para protegê-lo E aquecê-lo No dia do seu nascimento A vela A vela Ela traz fé Ela traz luz Para o nosso caminho Pois Jesus É luz Em nossa vida A estrela Eu já falei Ali na árvore de Natal Mas a estrela Foi quem guiou Os reis magos Até o lugar Onde Jesus Nasceu Então por isso Que é a estrela guia Esse enfeito Aqui Se chama Guirlanda É um sinal De boas-vindas É colocado Na porta Das casas Nessa época Para trazer Boas-vindas A quem vem Nos visitar E esse símbolo Que eu acho Aquele que vocês Gostava muito Gostava muito De ajudar As pessoas Necessitadas Então Até por esse motivo A igreja católica Tornou ele um santo O São Nicolau Com o passar do tempo Essa versão do Papai Noel Foi modificada E chegou nessa aqui Que nós conhecemos hoje Com a roupa vermelha Com a touca Com as botas É uma versão Que veio lá Dos Estados Unidos E nessa época Do ano Lá nos Estados Unidos É muito frio O inverno Muito rigoroso Então De onde o Papai Noel Vem É que nós Ele tem que estar Bem agasalhado Bem aquecido Por isso que nós Conhecemos ele Nessa figura Assim Opa Estou escutando barulho Vocês estão ouvindo Esse sino tocando? O sino Anuncia alguma coisa Quem será Que está chegando Aqui na nossa aula? Bate o sino Pequenino Quem será Pessoal? É ele Seja bem-vindo Papai Noel Venha participar Da nossa aula Também Junto com as suas Ajudantes A professora Viviane E a professora Selma Então Papai Noel O que vai dizer Para as crianças Do Vem Aprender? Então Primeiramente Eu queria desejar Um feliz Natal Para todas as crianças Que eles aproveitem Esse final de ano Apesar de todas As dificuldades Que a gente passou Tenho que sempre Celebrar essa época Porque é uma época Muito importante E eu trouxe Alguns presentinhos Alguns desejos Que eu gostaria Que vocês Recebessem do Papai Noel Opa Vamos lá então Que desejos Será esses Que o Papai Noel Nos trouxe? Primeiro aqui A esperança Isso O desejo O desejo da esperança Ainda mais Esse momento Que nós estamos vivendo Não é mesmo? Nós não podemos Perder a esperança Temos que ter a esperança Para que tudo isso passe E tudo dê certo Pode pegar ali A ajudante do Papai Noel Temos também A união União Que é um dos sentidos Do Natal União entre as pessoas União entre a família Nesse momento Muitos estão juntos Em casa E a união Então é muito importante Saúde 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 Acho que nesse momento É o desejo Assim que todo mundo Está pedindo Acho que esse ano Nós não queremos Nenhum presente material Do Papai Noel O nosso principal presente É a saúde É a saúde Estar imune ao vírus Para que toda a nossa família Fique bem Então saúde É fundamental Alegria Alegria Natal sem alegria Não é Natal Não é mesmo? A alegria Tem que estar sempre presente Na nossa família No nosso lar E com todas as pessoas Que nós amamos Mais um Opa Por último Mas não menos importante A fé Isso mesmo Foi como o Papai Noel Disse Não é o menos importante É o principal A fé Não podemos perder A fé De jeito nenhum Mais algum Mais algum É Ainda tem mais um Escondidinho O Papai Noel Veio cheio de desejos Para nós Paz 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 entre os povos Entre a nossa família Entre as pessoas Que nós amamos Temos que sempre Viver em paz E é isso aí Papai Noel Seria uma situação Complicada Sair de casa Se precisar Se for necessário Usar o álcool em gel Usar máscara E que na medida do possível A gente consiga aproveitar Essa data Que é tão importante Para a gente E é isso Isso aí Valeu Papai Noel Então pessoal Vocês conhecem Muitas músicas natalinas Não é mesmo? Tenho certeza Que se nós estivéssemos Na escola agora Nós estaríamos lá Cantando as músicas Ensaiando Para a nossa cantata De Natal Como isso Infelizmente Não está sendo possível O pessoal Da musicalização Gravou um pouco Rir com algumas Músicas natalinas Para que a gente Possa entrar no clima E agora O Papai Noel Vai se despedir Para que nós Possamos continuar no sal Tchau Feliz Natal Para todos vocês Ho 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 Chegou o Natal Tudo outra vez Parece igual Tudo tão normal Mas eu Tem luz Tem estrelas Tem gente que chega Árgore em vela Acende-se as velas Pra te receber De luz e vai De luz e vai Me ouvir cantar Papai Noel Dessa vez Dessa vez Eu Não quero presente Só estar presente Viver o amor Que Deus ensinou Fazer diferente Um Natal mais contente Sem deixar pra depois Sem deixar pra depois Surgem anjos Anunciando paz na terra E a Deus Louvor Suas vozes E secoando Nas montanhas Ao redor Glória 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 a Deus Nas alturas Glória Glória a Deus Glória a Deus Nas alturas Vão-se alegres Vão-se alegres Os pastores Vê Jesus Pois é Natal Ele Juntam Seus louvores Ao louvor Glória Glória a Deus Glória a Deus Nas alturas Glória Glória a Deus Nas alturas Deve haver um lugar Dentro do seu coração Onde a paz Trilhe mais que uma lembrança Sem a luz Que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar O caminho da esperança Sinta Chega o tempo De enxugar o pranto Dos homens Se fazendo irmão E estendendo a mão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Vem a E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Deve então Começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Vixe Que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Vem a E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento Em volta A gente ainda tem Pra manter a fé E o sonho Do que ainda tem A lição Pro futuro Vem na alma E no coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com amor Se você Começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe Que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos Outra vez Venha E fazer a terra Inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Me sexta-feira feliz E o anjo proclamou O primeiro Natal A uns pobres pastores Ao pé de Belém Lá nos campos a guardar Os rebanhos do mal Numa noite tão fria E escura também Natal, Natal Natal, Natal É nos nascido Um rei divinal E de súbito no céu Linda estrela surgiu No oriente brilhou Com estranho fulgor E a terra percebeu Essa luz que caiu Muitas noites ainda Em exímio esplendor Natal, Natal Natal, Natal É nos nascido Um rei divinal Feliz Natal Feliz Natal Natal brasileiro Sem nada estrangeiro Calão de dezembro Sem neve e sem ful Natal todo nosso Com sinos tocando Com sinos tocando Nas velhas matrizes Do nosso Brasil Feliz Natal Natal Na hora da ceia Não se bateru Se vão com café Batapá caruru Família reunida Contente da vida Que bom festejar Festejar o Natal A plantar Não há Oh gente Oh não Natal tão bonito Natal tão azul Doa do sertão E o cruzeiro do sul A iluminar o Brasil por inteiro Eu quero este ano Ser Papai Noel De verde e amarelo Chegar a alta noite Em muitos chinelos Deixar o orgulho De ser brasileiro Um clima de sonhos Se espalha no ar Pessoas se olham Com brilho no olhar A gente já sente Chegando o Natal É tempo de amor Todo mundo é igual Os velhos amigos Irão se abraçar Os desconhecidos Irão se falar E quem por criança Vai olhar pro céu Fazendo um pedido Pro velho Noel Se a gente é capaz De espalhar alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz De espalhar alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso De ser e falar Mais calma Mais tempo Pra gente se dar Me diz Que diz por que só No Natal é assim Que bom se ele nunca Tivesse mais fim Que o Natal comece No seu coração Que seja pra todos Sem ter distinção Um gesto, um sorriso Um abraço Um abraço Que for O melhor presente É sempre o amor Se a gente é capaz De espalhar alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz De espalhar alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Natal todo dia Natal todo dia Noite azul Sem igual Deus nos deu Um feliz Natal Nosso lar Está cheio De luz Mas na terra Nasceu Jesus Tocam sinos De Natal Lá na Patedral O meu louco É meu amor Vou pedir ao Senhor Noite azul Sem igual Deus nos deu Um feliz Natal Nosso lar Está cheio De luz Mas na terra Nasceu Jesus Feliz seja o seu Natal Feliz seja o seu Natal Feliz seja o seu Natal E ano novo também Boas novas Trazemos a todos vocês Feliz seja o seu Natal E ano novo também Feliz seja o seu Natal Feliz seja o seu Natal Feliz seja o seu Natal E ano novo também Feliz seja o seu Natal Feliz seja o seu Natal Feliz seja o seu Natal E ano novo também Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na lava, Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus. De Jesus salvador, de Jesus salvador. Noite feliz, noite feliz. Ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão. E a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Então é isso pessoal, gostaram das músicas? Todo mundo entrou no clima do Natal? Então, agora, em meu nome, em nome de toda a equipe de ciências humanas, junto com a professora Selma, com a professora Viviane, eu quero agradecer vocês assim do fundo do coração por esse ano. Eu sei que foi um ano difícil pra vocês, foi um ano difícil pra nós, mas graças a Deus nós conseguimos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Pois é, hoje estamos aqui pra mais uma aula de geografia. A nossa última aula do ano de 2021. Então foram muitas descobertas, muitas novidades feitas nesse ano, e hoje nós vamos relembrar algumas delas, mas vamos pensar também no próximo ano. Então vamos ver aqui os nossos objetivos da aula de hoje? Então o nosso primeiro objetivo, relembrar alguns espaços de vivência conhecidos em 2021. Então a gente conheceu vários espaços, nós já vamos ver que espaços foram esses, e vamos relembrar junto com vocês aí do outro lado da telinha. E vamos conhecer o espaço de vivência onde se localiza o CEIA. O que será esse CEIA? Nossa, isso aí é uma surpresa nossa pro próximo ano. Então vamos relembrar aqui com a professora Cida. Hoje, né, essa aula é pra todos os alunos do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos, né? Então vamos ver aqui alguns lugares de vivência que a gente estudou esse ano. Então nós trabalhamos muito com localização, todas as turmas trabalharam. Então vocês lembram lá, nós vimos a nossa moradia lá no início do nosso ano, né? Muitos moram em casas, mas a gente viu outros tipos de moradia. O nosso bairro, né? Essa moradia nossa fica dentro de um bairro. Quem mora na zona rural, essa moradia fica dentro de um distrito, né? E esse bairro ou distrito fica no município de Ponta Grossa. Então aqui a nossa casa maior, né? A nossa casa no nosso bairro ou distrito, no nosso município, na nossa Ponta Grossa, né? O município de Ponta Grossa. E aí o que a gente viu, né? Esse nosso município de Ponta Grossa, ele tem uma parte urbana, que é o que nós chamamos de cidade. Mas nós temos uma grande área, uma grande parte, que é a parte rural, os nossos distritos, né? Tudo isso aqui forma o nosso município. Então isso aqui todos nós estudamos esse ano, né? E aí nós vimos que aquela parte urbana que vocês viram em branco ali, é o que foram os nossos bairros, os nossos 16 bairros. Então os alunos que estão me vendo agora, que moram na cidade, na zona urbana de Ponta Grossa, moram em um desses 16 bairros. Mas nós temos também os alunos que moram na zona rural, que também estão assistindo a professora Cida nesse momento, né? Então não é só os alunos que estão aqui. Então o nosso município, aqui nós temos a parte urbana de Ponta Grossa, né? Mas nós temos alunos lá em Itaiacoca, na escola Eloy, na escola Mariulina. Nós temos os alunos lá da escola Maria Ouvira, que estão assistindo a gente lá no Guaragi. Mas nós temos os alunos que estão em Uvaia. E também os alunos de Periquitos, que estão, não é numa escola específica. Muitos desses alunos de Uvaia e Periquitos vêm também para outras escolas que estão na zona urbana também, né? Então aqui está o nosso município. Então nós vimos também que esse município nosso, ele fica dentro de um espaço maior, que é o nosso estado do Paraná. Esse nosso estado do Paraná, ele fica no nosso país Brasil, né? Então o Paraná está dentro do Brasil. Vimos também esse ano, que esse Brasil nosso fica numa parte, num continente, num dos continentes, no continente americano. Aqui nessa parte que nós chamamos de América do Sul. E o que mais que a gente viu? Que esse continente americano faz parte do mundo, né? Junto com os outros continentes. Então aqui está a nossa porção, onde estamos nós neste mundo. E esse mundo também, vocês viram que a gente, vocês trabalharam muito aqui com mapas, com o globo terrestre, né? São formas da gente representar esse mundo. E aqui a professora Cida pôs uma imagem, né? Pra gente relembrar aqui o centro de Ponta Grossa, na parte mais alta, né? E os bairros, vindo para os bairros. E aqui uma imagem lá de Itaiacoca, né? Da nossa zona rural. Mas a professora já falou demais aqui, né? E hoje, o que nós queremos apresentar para vocês? Então eu convidei hoje. Eu não pude trazer todo mundo que esteve aqui. Todas as professoras que passaram aqui. Para estar nessa aula hoje. Elas estão lá na escola, trabalhando com seus alunos, né? Mas eu trouxe uma convidada muito especial, que já esteve aqui conosco. E para falar, né? Então agora nós estamos encerrando esse nosso ano de 2021. Né? Praticamente a nossa última aula hoje. Mas nós já estamos pensando no ano que vem. E eu quero apresentar hoje para vocês um novo espaço de vivência que vocês vão poder estar desfrutando dele no ano que vem. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Mas para isso, eu chamei uma convidada muito especial para trabalhar com vocês aqui. Contar o que é essa novidade. O ano que vem a gente vai estar na escola, né? Não vamos estar aí nas casas, né? Vendo pela telinha. Vamos poder nos abraçar, quem sabe, num futuro bem próximo, né? E estarmos conhecendo esse espaço. Então a nossa convidada vai chegar. Olá pessoal, tudo bem? Então, não sei se vocês lembram de mim. Eu sou a Andréia, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E vocês viram que a professora Cida passou alguns locais de vivência da nossa cidade e já deu uma dica de um lugar diferente. Mas, antes de eu mostrar esse lugar, eu quero relembrar também algumas aulas que nós tivemos aqui. Olha só. Este lugar que a professora Cida falou fica lá no Lago de Olarias. Alguém já ouviu falar do Lago de Olarias? Não? Nossa, vocês vão se surpreender com tanta coisa bacana que vai ter lá. E que já tem, né? Mas, como nós falamos do Lago de Olarias, nós precisamos revisar também algumas coisas. Como? As nossas bacias hidrográficas. Então a gente passou aqui o que eram bacias hidrográficas, né? E temos aqui uma principal que nós vamos estar trabalhando, já trabalhamos bastante, que é a principal da área urbana da cidade. A professora Cida já falou da zona urbana, né? Que é a bacia hidrográfica do Arroio Olarias. Então, lembrar que o Arroio é um pequeno curso d'água, uma pequena corrente d'água que vai sempre serpenteando ou lá nas áreas mais baixas da nossa cidade. Então lá no ponto mais baixo tem um córregozinho, um pequeno curso d'água que nós chamamos de Arroio. E nós vimos também que os nossos Arroios estão muito comprometidos, estão muito sujos, estão lá com ligações irregulares de esgoto, deixando aquilo com cheiro ruim, né? Eles também estão cheios de resíduos em volta, estão sem mata ciliar, nós já vimos tudo isso aqui, né? E também, olha só, tem Arroio que acha que é carro, tem pneu lá dentro, outros acham que podem viajar, porque tem mala lá dentro, mas não é do Arroio. São as pessoas que estão sujando nossos pequenos cursos d'água. E isso não está correto, gente. Então, vejam também que em função de algumas ruas nossas serem cheias de poeira, isso tudo vai pra dentro d'água também. E essa era a realidade do nosso Arroio Olarias, da região onde está o lago. Então, ruas sem pavimentação, muito resíduo jogado dentro do arroio, muito esgoto jogado lá. Então, vocês vejam, uma área aqui estava bem feia, né? Olha só, uma ponte de madeira, as pessoas arrumando pra poder circular por ali. Então, pra ter uma melhor acessibilidade na cidade. E as coisas começam a mudar. Olha só, estava meio abandonadão lá, num começo de construção, ficou anos parado. Olha quanto resíduo da construção civil tinha lá na área do lago. Estava feio, 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 né? Aí veio esse planejamento ecológico. Olha que lindo, gente, que isso está ficando. Nós já temos um desses lagos prontos. São cinco lagos. Nossa, quanta coisa! Sim, cinco lagos. Então, é um sistema de lagos que nós vamos ter na nossa cidade. Pra que tudo isso? Pra evitar, principalmente, enchentes. Então, uma região que fica mais abaixo do arroio, sofria muito com enchentes. Quando chovia muito, levava casa, levava resíduo pra dentro das casas, inundava tudo. E as pessoas perdiam seus bens. Então, esse planejamento desse complexo de arroios, veio principalmente pra evitar enchentes. Só que, por conta disso, nós ganhamos muito mais coisas. E grandes presentes, como a melhoria das ruas, que passaram a ser pavimentadas. Tivemos um acesso melhor ao local. E temos um parque, e vamos ter mais, né? Um parque onde as pessoas podem ir visitar. Vai ser um dos maiores pontos turísticos urbanos da nossa cidade. Onde as pessoas vão poder se divertir lá. Aproveitar aquele espaço tão bonito que está ficando. Olha só, se vocês olharem nessa imagem, vocês vão ver que tem ali um miolo sem graça, ali, né? Entre duas ruas. Rua de terra. Ah, não é muito legal lá. Será que é nesse lugar que eu vou ter que... Ah, estão dizendo que vai ter uma coisa bonita? Duvido. Que nada. Vamos ver como é que está ficando. Olha, então, esse é o espaço do lago. Nossa, que lago? Não tem lago aí? É, ainda não tinha nessas fotos. Mas as coisas foram desenvolvendo. Foram criando comportas, construindo comportas, arrumando em volta desse lago para que a água pudesse ficar ali presa, para não provocar enchente mais abaixo. E olha como está ficando. Então, temos regras nesse parque. Algumas regras. Não pode pescar nem tomar banho dentro desse lago. Mas você pode ir ali e contemplar toda a beleza que tem ali. Beleza? Que beleza! Olha só. Pista de caminhada. Vamos fazer uma atividade física. Vamos melhorar nossa saúde. Que isso também faz parte do meio ambiente. Tem equipamentos de ginástica. Vamos fortalecer nossos músculos. Indo até lá nos exercitar. Não é mesmo? Olha, criançada. Tem parquinho lá. Então, parquinho para bem pequenininhos, para alguns maiores, junto com a pista de caminhada, onde os pais podem estar juntos. Então, olha, já tem local para diversão também. Olha, tem esse deck que você pode ficar ali na beira e olhar todo o lago. Aquela imensidão de água linda. E um ventinho fresquinho que vem ali. Algumas palmeiras já estão decorando lá também. E, como nós falamos bastante sobre resíduos aqui, lá no lago você também tem que ter um comportamento responsável com referência a isso. Então, nós temos o PEV, que é um ponto de entrega voluntária, onde você coloca somente os recicláveis. E temos aqueles coletores menores, para colocar resto de comida, para colocar palito de sorvete. Não deixar espalhado pelo parque. Porque se você descarta de forma errada o seu resíduo, fica feio. Lembra que nós vimos bastante sobre isso? Sobre estar destinando corretamente nossos resíduos? Então, lá no parque tem onde destinar. Então, vamos colaborar também, destinando de forma correta. E lá tem um berçário das aves. Nossa, que coisa bacana! Vocês estão vendo ali que tem alguns patinhos, bebês? Então, tem uma ilhazinha lá no lago, onde as aves costumam fazer seus ninhos. E olha, ali tem o monte de patinho que já nasceu ali. E daí, eles vão circular pelo lago, vão estar nadando por ali. Vocês vão poder contemplar esses animaizinhos? Olha só, já grandinhos, né? Temos ali uma marreca, né? Temos também uma garça. Então, são aves que vocês vão poder estar visualizando lá no lago de Olarias. Então, tem passarinho lá bastante e é bem bacana. Mas tem também um animal muito interessante lá. Olha só, nossa amiga capivara. Ela também mora lá no lago. E, às vezes, vocês conseguem observar ela dormindo, sossegadona lá nessa ilha que eu falei para vocês. Então, olha como ela está gordinha. Ela está gordinha, está saudável, está bem tranquila, não se importa com as fotografias. Você só não consegue pôr a mão nela. Primeiro que não pode, né? Que nós também vimos que temos que tomar cuidado com os animais silvestres. Mas, ela não sai correndo tudo para dentro da água com medo de vocês, porque ela já está acostumada. E ela faz parte também do Parque de Olarias. Também temos algumas esculturas de artistas da nossa cidade. E não se preocupem que temos segurança também no lago. Então, nós temos a guarda municipal andando por lá, atendendo, cuidando da segurança de quem está usando essa linda área de lazer que nós temos. E olha só essa visão. Esse é um lago apenas. É o primeiro lago que foi construído. Tem um visual de dia e tem um mais à tardinha, quase à noite. À noite, ele é todo iluminado. Então, tem segurança também. Então, vocês podem ir até esse lago e contemplar todas essas maravilhas de uma área de lazer que tem no centro, ou melhor, no centro urbano da nossa cidade. E tem esse espaço novo. Olha só. A professora Cida comentou sobre esse espaço. É estranho, né? Está tudo fechado. O que será que acontece nesse espaço? É o Centro de Educação Ambiental. Então, o que nós vamos fazer lá? Nós vamos receber vocês o ano que vem. O ano que vem, nossas aulas serão mais presenciais. E aquilo que nós aprendemos aqui na telinha, nós vamos poder estar aprendendo lá nesse espaço, junto com todas aquelas maravilhas que vocês viram. Ali dentro, olha, já estava tendo uma reunião com alguns funcionários. Então, a gente tem espaço para receber vocês. Vamos trabalhar bastante coisas sobre meio ambiente, sobre resíduos, sobre água, sobre fauna, sobre flora. Enfim, tudo aquilo que vocês viram na telinha esse ano, o ano que vem nós vamos estar fazendo de forma presencial. Então, um espaço especialmente criado para atender a educação ambiental. Tenho uma surpresa para vocês agora. Olha só. Olha só, crianças, aonde que eu estou agora? Estou aqui no Lago de Olarias. Como eu havia falado para vocês, nós temos um espaço muito bacana que nós vamos poder trabalhar tudo aquilo que nós já havíamos conversado lá nas nossas aulas, desde o começo do ano, no programa Vem Aprender. Então, gente, olha só que espaço bacana que nós temos agora. Vocês vão poder vir, conversar com a escola, pedir para trazer vocês até aqui, com os professores, né, ou com os pais e vir conhecer esse espaço nosso aqui. Fica no Lago de Olarias e foi feito especialmente para trabalhar educação ambiental. E aprender cada vez mais como proteger e preservar o nosso meio ambiente. Então, gente, vocês viram que espaço bacana? Está esperando vocês o ano que vem. O ano que vem vocês conversam aí com os professores, com os pais também, que vocês podem estar indo lá. Às vezes, nós temos algumas exposições voltadas para a questão ambiental que vocês vão poder estar visitando. Então, vejam que espaço legal. Feito especialmente para trabalhar educação ambiental. E assim, nós temos um mundo bem melhor para nós podermos viver. E eu quero deixar aqui, gente, um grande abraço para vocês. Desejar um feliz Natal, um ano novo maravilhoso. E espero vocês em 2022 com muita animação para nós podermos trabalhar as causas ambientais em prol do nosso futuro. Um beijo a todos. Vejam, crianças, quanta coisa interessante a professora Andréia contou para vocês aqui. Então, aquelas aulas de educação ambiental que nós tivemos aqui, nós vamos poder ter nesse outro espaço de vivência. Lá no Lago de Olarias, no Centro de Educação Ambiental. Então, vejam quanta esperança nós temos para o ano que vem, quando nós vamos estar nas nossas escolas. Foi muito joia essa apresentação da professora Andréia, né? Então, agora, vamos ver se nós atingimos os nossos objetivos de hoje? Relembrar alguns espaços de vivência conhecidos em 2021. Nós relembramos lá no início da nossa aula. E conhecer o espaço de vivência onde se localiza o Centro de Educação Ambiental, o CEIA. Então, vejam que maravilha, tudo isso a professora Andréia apresentou para vocês. Então, agora, o que acontece? Nós ficamos naquela expectativa pelo ano de 2022, né? O ano de 2021 está acabando, logo nós vamos ter o nosso Natal. A passagem de ano para o nosso ano de 2022, que com certeza vai ser bem melhor, né? Com outros desafios. E que bom nós termos chegado ao ano de 2021, né? Nós aqui saudáveis, assistindo as aulas do Vem Aprender, né? E nessa esperança do ano que vem, estarmos todos mais unidos, mais perto, né? E para isso, gente, a nossa aula ainda não acabou, né? Não terminou nos objetivos hoje. Então, eu trouxe uma surpresa para vocês. Então, as professoras que passaram por aqui esse ano, a professora Ariadne, que trabalhou com o primeiro ciclo, mais com o primeiro ano, a professora Cristina, que trabalhou com o primeiro ciclo também, segundo, terceiro ano, né? As duas trabalharam com essas turmas. E a professora Fabiola, a professora Evelyn, que trabalharam com o quarto e quinto anos, a professora Cíntia, que trabalhou também com vocês aqui com o quarto e quinto anos, né? Elas deixaram uma mensagem. Como eu falei no início da aula, elas estão lá nas escolas delas agora, com os alunos. Então, essas professoras e seus alunos quiseram, desejaram um feliz ano de 2022 para vocês, que estão aí do outro lado da telinha. Então, vamos assistir aos vídeos? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz por ter feito parte da vida escolar de vocês neste ano. E para fechar com chave de ouro o nosso ano, convido vocês a ouvir uma linda canção natalina, cantada pelos alunos da professora Cristina, no segundo ano da Escola Ana de Barros. Vem comigo ouvir! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Fique Deus e Guarde, próspero ano e felicidade! Feliz Natal! Feliz Natal! Fique Deus e Guarde, próspero ano e felicidade! Por o Natal, luz de um tempo novo Por o Natal justo e amoroso Por o Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por o Natal, luz de um tempo novo Por o Natal justo e amoroso Por o Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um velho Natal, um velho Natal Que Deus me guarde um próspero ano e felicidade Um velho Natal, um velho Natal Que Deus me guarde um próspero ano e felicidade Um velho Natal lindo pro meu povo é o que quebra o coração Um velho Natal lindo pro meu povo é o que quebra o coração Um velho Natal, um velho Natal Que Deus me guarde um próspero ano e felicidade Um velho Natal, um velho Natal Que Deus me guarde um próspero ano e felicidade Um velho Natal Bom dia, crianças. Tudo bem? Não precisa se preocupar, não. Não organiza seu caderninho nem seu lápis porque a nossa conversa hoje é bem repetida. A Profita aqui para desejar do fundo do coração um Feliz Natal para você e para toda a sua família. O nosso ano terminou e essa noite que se aproxima, a nossa noite de Natal, ela tem esse ar especial de renovar a nossa esperança, a nossa paz, os nossos sonhos. Então é isso que a Profita deseja para você, um ano novo cheio de coisa boa, tá bom? Continue se cuidando sempre e muitas saudades que a Profita sempre de todos vocês, ok? Um beijo, beijo e Feliz Natal e até a próxima! Somos da Escola de Jalma e viemos mandar uma mensagem de carinho para vocês. A época natalina não é sobre presença, é sobre presença. Aquilo que podemos oferecer de mais importante aos outros é a nossa atenção e amizade. Que esse Natal possamos espalhar luz para aqueles que nos rodeiam. Como estrelas que viram do céu no mundo. Que sua árvore de Natal tenha muitos presentes especiais. Porque os principais presentes são... Que o seu rosto estampe um lindo sorriso e o seu coração esteja repleto de alegria. Foi um imenso prazer e um grande aprendizado estar com vocês, mas se amem. Um Feliz Natal, um próspero ano novo e ó, um grande beijo. Tchau, tchau! Boa tarde, crianças! Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu estou aqui para nos despedirmos do ano letivo, que está chegando ao fim. Eu vou ficar com saudade de vocês, mas espero que ano que vem, cada um de vocês que acompanhou as aulas de geografia possam estar nas suas escolas novamente, porque nós podemos ter dias melhores e fazer dias melhores. E agora eu deixo para vocês os alunos da Escola Municipal São Jorge cantando uma linda canção. E agora eu vou ficar com saudade de vocês, mas eu vou ficar com saudade de vocês, mas eu vou ficar com saudade de vocês. E agora eu vou ficar com saudade de vocês, mas eu vou ficar com saudade de vocês, mas eu vou ficar com saudade de vocês. Dias melhores para sempre! Dias melhores para sempre! Dias melhores para sempre! Um beijão da professora Diário e até a próxima! Então, gente, gostaram dos vídeos? Viram quanta coisa legal elas trouxeram para vocês? Que mensagem mais linda de esperança para o nosso ano de 2022. E eu também estou com muita esperança e essa mesma mensagem que elas trouxeram para vocês é aquilo que eu desejo aqui, que o ano de vocês, com a família de vocês, com os professores na escola em 2022 seja um ano bem cheio de coisas boas, de alegrias, de muita saúde e muito aprendizado também. E aqui, o que eu deixo para vocês, junto com esse feliz 2022, eu e essa equipe que esteve aqui à frente do programa, nas aulas de Geografia. Então, a professora Cristina, a professora Ariadne, a professora Fabiola, a professora Evelyn, e a professora Cíntia e a professora Cida, que está aqui com vocês hoje, eu deixo essa esperança que a professora Andréia trouxe para vocês, né? Do Lago de Olarias, lá das novidades que nós teremos para 2022 na nossa escola. Mas junto com tudo isso, eu e a equipe de Geografia do programa Vem Aprender Desejo um Feliz Ano de 2022. Até lá, gente! Tchau! Vem aí, literatura! Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, na nossa aula, eu tenho a honra, a satisfação, o prazer de ter comigo, contando essa história, o meu hiper super amiguinho, Augusto! Muito bem, Augusto! E o Augusto estuda na escola? Eliseu! Um beijo grande para todo mundo lá da escola Eliseu, para todos os funcionários, para todas as crianças lá da escola, né, Augusto? Todos os amiguinhos do Augusto, para a Diri, para a profe, como que é o nome da tua profe, Augusto? Aline! Aline! Um beijo, profe Aline! Obrigada por deixar o Augusto vir gravar comigo! Ai, Augusto, me conta uma coisa! E está vindo uma irmãzinha aí, e como que é o nome da irmãzinha? Helena! Helena! Um beijo para a Helena também, que está na barriguinha da mamãe do Augusto! E aí, hoje, nós vamos contar uma história, Augusto! Que história que a gente vai contar hoje? O rato mal criado! O rato mal criado, que é um conto popular! E uma vez, Augusto! Um ratinho gorducho! Gorducho! Fedorento! Fedorento! E dentuço! E ventuço! E fedorento! E fedorento! Ele era fedorento duas vezes, né, Augusto? Porque ele era muito fedorento! Ai, esse ratinho aqui! Ele era muito... Mal criado e fedorento! E fedorento! Três vezes ele já é fedorento! Ai, sabe por que ele era mal criado, Augusto? É... não! Porque ele era muito mal criado com a mamãe dele! A mamãe dele fazia, antes dele dormir, chocolate quente! E levava pra ele chocolate quente! E aí, adivinha? Não queria! Ele não queria chocolate quente! Ele fazia birra! Ele dizia pra mãe dele que o chocolate quente estava gelado! E que ele não ia tomar aquela porcaria! E aí, Augusto? Deu medo do ratinho! Eu fiquei com medo do ratinho também! Coloquei o dedo nos pará! Oxi! E aí, sabe o que aconteceu, Augusto? A mamãe levava o chocolate quente pra cozinha e ficava tão triste! Aí, no outro dia, quando ele acordava de manhã, Augusto, a mamãe preparava o café da manhã dele! E ela colocava pão com manteiga, e ela colocava biscoito, e ela colocava leite, café... E adivinha? Não queria também! Eita! Eu não quero! Esse café é tão horrível! Ai, esse pão tá murcho! Esse biscoito aqui... Ui, tá duro! Ai, não quero isso não! E a mamãe ficava... Triste! Triste, Augusto! Só que um dia, a mamãe, depois de passar o dia, oferecia almoço, ele não queria! Oferecia lanche da tarde, ele não queria! Ele queria só ficar só na frente da TV! Ele não queria estudar, Augusto! Esse ratinho que era muito danado! E aí, sabe o que aconteceu? A mamãe dele foi colocar o ratinho pra dormir! Não queria! Ele não queria! E começou com uma choradeira daquelas! Eu não quero dormir! Eu não consigo dormir! Sabe o que aconteceu? Não! A mamãe pegou uma... Chupeta gigante! Chupeta! E colocou na boca do rato! Pronto! E aí, a mamãe pegou uma cobertinha e cobriu o rato! E a mamãe começou a balançar o rato! Você sabe como que faz o bebê dormir, Augusto? Eu já sei! É bom que saiba mesmo, que vai ter que fazer a Helena dormir, né? É! E aí, Augusto, adivinha só! Adivinha só! Ele começou a cantar! E começou... A mamãe começou a embalar o rato! Na, na, nenê! Que é culpa! E adivinha? Não dormiu! Ai, eu não quero dormir com você! Você canta muito mal! O ratinho dos paredes! Ah, só reclama! A mamãe, então, resolveu pedir ajuda! E a mamãe pediu ajuda pra quem, Augusto? Pra vaquinha! Pra vaquinha! Segura a vaquinha! Tá! Ah, a vaquinha! E a vaquinha segurou o ratinho! E segurou a chupeta do ratinho! Segura aí, Augusto! E a mamãe segurou isso! E a mamãe... E a vaquinha... Cobre o ratinho! E ela começou a balançar! Vai, Augusto! E ela dizia... Ah, Domi! Nenê! 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 O ratinho começou a fazer um escândalo! Ai, eu não quero dormir com a vaquinha! A vaquinha ficou muito mal! Ai, a vaquinha foi embora triste! Porque a vaquinha tava tentando ajudar, né, Augusto? E ela pediu ajuda pra galinha! Pra galinha! E a galinha veio! Segura a galinha, Augusto! Ai! Muito bem! Segura o ratinho, Augusto! Segura a chupeta! Cobra o ratinho! Balança! Não! Cucu! Nenê! Cucu! 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 Ai, o ratinho começou a gritar! Iá! Eu não quero dormir com a galinha! A galinha canta muito mal! Ai, eu não quero dormir com a galinha! E adivinha? Ai, mamãe pediu ajuda pra quem, Augusto? E o porquinho! Ai, o porquinho! Foi todo sensível! Pegou o ratinho no colo! Cobriu o ratinho! Cobra o ratinho! Deixa o chupeta pro ratinho! Aí! Balança o ratinho, Augusto! Iá! O porquinho começou a cantar! Rã! 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 Como que faz o porquinho, Augusto? Caiu o porco! Como que faz o porquinho, Augusto? Rã! Isso mesmo! Ele começou a cantar desse jeito e o rato ficou assustado! Rã! E eu não vou dormir com o porco! Ele faz um barulho muito estranho! Ai, foi embora! Como que saiu? E adivinha agora, Augusto? Ficou sem ajuda! Sabe pra quem que ele foi pedir ajuda? Pra o ovelha! Gato! Gato! Caiu o chupeta! Ai, ele foi pedir ajuda pro gato! Segura o rato, Augusto! Que eu tô segurando! Segura o chupeta! A gatinha resolveu ajudar o ratinho! Ah, será que isso vai dar certo, Augusto? Não sei! Uma gata tentando ajudar um rato! Isso não vai dar certo! Isso não vai dar certo! Não vai dar certo! A gatinha chegou perto do ratinho! Cubriu o ratinho e começou... Miau! 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 O ratinho foi gostando daquela música! Foi fechando o olhinho! Miau! 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 Foi fechando o olho com... Ai, com as orelhas! Miau! Miau! Quando o ratinho tava quase dormindo, que abriu o olho, adivinha? Queriam comer! Miau! Abriu a boca desse tamanho a dona gata e queria comer o ratinho e o ratinho começou a gritar... Mamãe, me ajuda! Mamãe! A dona rata pegou um cabo de vassoura, veio correndo, espantou a gata e o ratinho parou de chorar. A mamãe rata, então, explicou pro ratinho que ele era muito mal criado e que ele precisava aprender a se comportar e dormir na hora que a mamãe falar e comer na hora que a mamãe falar e parar com essa choradeira desatada! Fica uma choradeira? Fica uma choradeira, uma choradeira todo dia, toda hora! Foi aí que o ratinho aprendeu, sabia, Augusto? O ratinho aprendeu uma lição. Ele aprendeu a não chorar mais. Ele aprendeu a dormir na hora que a mamãe manda. E ele aprendeu a não ser... Malcriado. Malcriado. E pirilim, pim, pim, a história do ratinho malcriado termina assim. Quem gostou aí em casa, levanta uma mão, levanta outra, peraí, peraí, peraí. Junta as duas, Augusto. Dá tchau pra contadora Liz, dá tchau pro Augusto e até a... Próxima. Próxima, olha lá, Augusto! Olá, criançada! Tudo bem? Hoje no programa Vem Aprender, nós temos a presença da minha hiper super amiga... Antonella. Antonella, que estuda na escola... Escola Municipal João Maria Cruz. João Maria Cruz, e que é aluna da profe... Gleocéia e Ruth, e o professor Alan. E o professor Alan, e a profe Gleocéia, que eu amo, e a profe Ruth, que eu amo. Vocês vão dançar lá na escola esse ano? A escola João Maria Cruz, eeeeh! Tem nome na dança aqui em Ponta Grossa, né? Ah, vamos botar essa meninada pra dançar aí, galera. E aí, um beijo grande pra profe Ruth, pra profe Gleocéia, amor da minha vida. E pro profe Alan, e pra diretora Eliana, e pra peda... Pra pedagoga Liva. Liva, que é uma maravilhosa também, e pra todo mundo da escola, que eu amo muito. E hoje, a Antonella veio me ajudar a gravar o programa Vem Aprender, né Antonella? E hoje nós vamos gravar uma... História. Uma história, Antonella! Agora pra gente gravar a história, a gente precisa ficar bem solto. Todo mundo aí em casa, vamos ajudando a Antonella, vamos ajudando a profe Liz. Levanta da cadeira. Todo mundo levanta da cadeira. E agora, balança a mão assim embaixo, Antonella. Isso. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. E chegou a história! Olha, era uma vez o... Sapo. Um sapinho. Ai, era um sapinho que ficava lá na lagoa. Sapo estranho, né? É, segura o sapo. Um dia, esse sapinho escutou uma história. Sabe que história que ele escutou? Não. Uma história de uma princesa, Antonella. Uma princesa assim, igual a você. Essa princesa jogou uma bolinha dourada no meio da lagoa. O sapo pegou a bolinha dourada, entregou pra princesa, ganhou uma beijoca e virou um... Príncipe. Um príncipe. E aí, o sapinho ficou pensando, que legal, vou ficar sentado aqui. Vou esperar passar uma princesa, igual a Antonella. Vou ganhar uma beijoca e vou virar o... Sapo. O príncipe. Ah, mas aí ele pensou, ah, vou ficar aqui esperando, esperando. E lá ficou ele, Antonella, esperando. Ficou paradinho lá. Só que aí, o tempo foi passando, Antonella. E quando o tempo foi passando, o sapinho foi ficando triste. E quando a gente fica triste, o que a gente faz? Chora. Ah, e o sapo não demorou nada. Começou a fazer assim, ó. Dá-lhe a pouco. O sapo começou a chorar tão forte, tão forte. Uaaaaaah! Sapo chorão, né? Oxe. E aquela choradeira do sapo, adivinha? Chegou lá na floresta. Acredita, Antonella? Você já escutou uma choradeira de sapo, Antonella? Não. Nunca escutou uma choradeira de sapo? Não. Sabe onde tem lagoas, pequenas lagoas? A gente fica escutando lá, os sapos ficam chorando a noite inteira, acredita? Não. Aham. E esse sapo chorou tão forte, tão forte, que o choro dela chegou na floresta. E eis que um animalzinho escutou a choradeira do sapo. Quem chegou, Antonella? O macaco. O macaco. O macaco foi se aproximando. Olhou pro sapo. Olha pra ele. Muito bem. E olhou pro sapo e disse, mas que choradeira é essa? E o sapo disse pro macaco que ele queria uma... Beijoca. Para virar o... Príncipe. E aí, o macaquinho se aproximou do sapo. Eca! Eu não vou beijar o sapo! Eca! E a macaquinha, ó, foi embora, Antonella. E quando ela foi embora, o sapo ficou ainda mais triste. Quando fica triste, o que acontece? A gente chora. E ele começou a... Chorar. Ah! E ele chorava tão forte, tão forte, tão forte, que a choradeira do bonito do sapo chegou na... Floresta. E na floresta, um animalzinho escutou aquela choradeira toda. Olhou pro sapo e perguntou, mas que choradeira é essa? E o que que o sapo falou? Que ele queria uma beijaca. Para virar o... Príncipe. Ah! Então, o coelhinho resolveu ajudar o sapo. Se aproximou dele, olhou nos olhos dele e... Eca! Eu não vou beijar o sapo! Eca! E o coelhinho, ó, foi embora, Antonella. E agora? O que será que aconteceu? Chorou. Chorou de novo. E chorava cada vez mais alto. E chorava cada vez mais alto. E o choro dele chegou na... Floresta. E lá na floresta, ele achou uma... Tartaruga. Que olhou nos olhos do sapo e perguntou... Que choradeira é essa? Ah! E o sapinho, então... Olhou pra tartaruguinha e disse... É que eu queria uma... Beijoca. Para virar um... Príncipe. Ah! Eles se aproximaram. A tartaruguinha, então... Foi chegando cada vez mais perto. Love me! Love me! Amor me! Olhou nos olhos do sapo e... Eca! Eu não vou beijar sapo coisa nenhuma. Tchau! E a tartaruga foi embora, Antonella. Ai, aí o sapo começou a chorar tanto, chorar tanto, chorar tanto... Que ele nem viu que se aproximava dele uma sapinha. A sapinha olhou nos olhos do sapo e disse... Mas que choradeira é essa? E o sapinho disse pra sapinha que ele precisava de uma... Beijoca. Para virar um... Príncipe. Ah! A sapinha, então... Deixa comigo... Se aproximou do sapinho. Olhou nos olhos dele. Só se você me cantar uma canção... Ah! Vocês pensaram que a sapinha era tão fácil assim? Vai ganhar uma beijota? Não! Não vai não, seu sapo. Tem que cantar pra ela. Você sabe cantar, Antonella? Sim. Ah, e o sapinho. O sapinho também sabia cantar. Olhou pra sapinha e cantou assim, ó. Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo canta a maninha É porque tem que... Você sabe essa música, Antonella? Sim. Então vai cantar com a prova. Um, dois, três e... Sim. Sapo cururu Você tá escutando a voz, Antonella? Ixi, olá, criançada. Tão dizendo que tão tudo surdo lá. Que querem que a gente cante mais alto. Vamos cantar mais alto? Um, dois, três e... Já! Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo canta a maninha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinha maninha Para o casamento E foi aí Que a sapinha se ajeitou Deu uma beijoca no sapo Que ele ficou enlouquecido O sapinho, então Ficou mega, hiper, super feliz Sabia, Antonella? Ele começou a cantar assim Eu virei um príncipe Eu virei um príncipe Eu virei Eu virei Eu virei um Eu virei Tem mão de príncipe? Não Tem pé de príncipe? Não Tem barriga de príncipe? Não Tem bumbum de príncipe? Não Você viu o bumbum do príncipe? Não tem bumbum de príncipe? Tem carinha de príncipe? Não Ah, então ele virou um príncipe? Não Ah, e a sapinha então explicou pro sapinho Que ele não era um príncipe encantado Assim, que virava um homem Virava príncipe, não Que ele era o príncipe encantado da sapinha E que os dois iam ter uma felicidade imensa Durante muitos e muitos e muitos anos juntos Ah, porque ele era o príncipe dela Ela era a princesa dele Que legal, né? Os dois se casaram Foram morar na lagoa Lá na lagoa Eles tiveram um monte de girinos Você sabe o que é girino, Antonella? Os filhotinhos dos sapos, né? Eles tiveram um monte de girinos E os girinos cresceram e viraram? Sapos Sapos Há quem diga que um dos filhos deles Encontrou uma bolinha dourada E entregou pra princesa Levou uma beijoca A princesa Né? Muito querida Deu um beijo nele E ele virou um? Príncipe Os demais sapinhos ainda moram lá na lagoa E lá na lagoa eles não lavam a? Pata Eles não lavam o? Rosto Eles não lavam o? Bumbum Não lavam o bumbum, Antonella E eles não lavam o? Pé Que chulé, né? As crianças que passam por ali Sempre cantam com os sapinhos, sabiam, Antonella? Elas olham pra eles e dizem assim, ó Que cheirinho de chulé O sapo não lavam o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que? Fedor Solé E aí, criançada? Gostaram da nossa história? Gostou da nossa história, Antonella? Sim Gostou? Você gostou de vir no programa? Gostei Por que que você tá toda inibida aí? Que tava pegando fogo Tava aqui enlouquecida E agora tá aí toda inibida, ah? Por que que tá quietinha? Você gosta da sua escola, Antonella? Gosto Gosto O que que você faz lá de mais gostoso? Educação física Ah! Eu também gostava das aulas de educação física lá da João Maria Aham Essa criançada tá muito na aula de educação física, professora Alan Bota essas meninas pra correr, ó Você gosta de correr, Antonella? Ah, e o professor Alan gosta de atletismo também Ó, vai correr Um beijo grande pra todas as crianças Um beijo pra minha linda Antonella Que veio participar do nosso programa E pirilimpimpim, essa nossa história chegou ao fim Quem gostou da história? Levanta uma mão Levanta a outra Juntas duas Dá tchau pra Profilis Dá tchau pra Antonella E até a... Próximo Então, depois... E aí E aí E aí E aí